Vamos que vamos viajar no universo mágico da numismática. Quem me conhece, prazer, o Eliton Henrique do canal Eliton Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível e diferenciada, pois aqui vocês são diferenciados. E hoje nós vamos para a apresentação da 1 real do ano de 2018. Tiragem, 151 milhões e 552 mil unidades. É uma moeda de tiragem alta e o catálogo faz as seguintes sugestões de valores para essa peça. Aquela peça que não tem erro de confecção. R$ 2,00 para a soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. E R$ 10,00 para a moeda de genuína no estado de flor de cunho. É muito importante quando você pegar a sua moeda em circulação, você estudar os detalhes diferenciados. Como marcação de cunho, moedas com disco deslocado, descentralizado. São esses temperos diferenciados que fazem com que a moeda agregue bons valores. Observe a primeira moeda. Reverso para cima, anverso à direita. Reverso para cima e anverso para cima. Essa moeda da esquerda, ela tem um valor mais agregado, porque ela é uma moeda com defeito de cunhagem. Os valores sugeridos para a moeda nota 10, acabamos de conhecer. Agora vamos ver a sugestão de valores para a moeda com defeito reverso, horizontal. A peça com defeito reverso, horizontal, pode ser à direita ou à esquerda. E o catálogo sugere R$ 45,00 para a MBC, muito bom estado de conservação. R$ 100,00 para a Soberba, aquela moeda que só tem um ponto de oxidação. E R$ 210,00 para a moeda genuína no estado de flor de cunho. Reverso investido é quando o reverso está para cima e o anverso de cabeça para baixo, nessa posição. E o catálogo sugere R$ 65,00 para a MBC, R$ 140,00 para a Soberba e R$ 280,00 para o estado genuína no flor de cunho. Nesse segundo catálogo, ele sugere R$ 1,00 2018 à direita R$ 65,00, R$ 1,00 2018 à esquerda R$ 75,00, R$ 1,00 2018 com o reverso invertido R$ 180,00. Sempre atento aos detalhes diferenciados, pois são esses temperos que agregam bons alunos. Você que chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus, saúde, paz e esperança. E muito sucesso a cada um de vocês dentro da Nubismática. Gratidão, saúde e paz. E muito sucesso a cada um de vocês dentro da Nubismática. E muito sucesso a cada um de vocês dentro da Nubismática. O que é isso?